Música Shazam canal E aí, bom, aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo meu De Pokémon Champion E é, e é Niconiconi Ah, galera, desculpem, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida Mas Me perdoe Mas antes de mais nada, galera, eu já quero agradecer vocês Pra aqueles que deixam aquele like boladão Um abraço muito forte pra quem faz isso E, claro, aqueles que se inscreve E sempre vê qualquer série que eu posto no canal E se você não viu já a minha série nova Que é a Tech Queen Hardcore É uma série que eu tô fazendo aí Que eu uso o Water Spawn e mais alguns outros mods muito louco Mas estou jogando no modo Hardcore Onde o meu objetivo é matar a Tech Queen Eu vim aqui só dizer pra vocês, tem muita gente que me conhece Porque é uma série nova E eu tô postando em horários diferentes Mas corre lá, dá uma olhada lá Que é uma série muito legal mesmo Espero que vocês deem uma chance pra ela E fora minhas outras séries novas que eu estou postando aí É mais ou menos isso E me segue também no Twitter Que é arroba SkyUMS E muito obrigado mesmo E é isso aí Nesse episódio que é nada mais nada mesmo Porque eu vou fazer um Gligar É, eu vou à procura de um Gligar Isto mesmo Mas pra isso eu vou precisar sair da cúpula E eu espero que isso não dê B.O. Que ninguém brinca comigo Porque nós não podemos sair da cúpula Quer dizer, sair pode Não pode Enfim, vocês entenderam o que eu dizia Eu vou sair da cúpula dessa vez Porque infelizmente aqui não tem bioma de pântano Então não tem como eu pegar um Gligar Aí você pode dizer Sky, mas você tem um Gligar lá Sim, eu tenho um que eu peguei Na Lucky Blocks Ele tá um Gligar muito ruim Então eu quero ver se eu consigo um Gligar melhor Pra poder estar evoluindo aí Pra um Gliscor Fique bem mais forte Porque vocês estão pedindo muito esse Pokémon Então já deixa aquele like Pra eu estar trazendo outro Pokémon Que vocês sugerem aí nos comentários Onde eu tento pegar o máximo possível Então chega de conversa Eu já tô aqui com minhas Pokébolas Eu estou com o ventre meio cheio Deixa eu já colocar O minha cabeça de Creeper Deixa eu já pegar um Pokémon Ah, eu vou com esse Pokémon Ah, beleza Estou com o Gligar aqui É o Pokémon que eu preciso mesmo Porque se eu precisar Eu deixo o Pokémon dormindo Então Cheio e mais demora nenhuma É procurar O bom é que já Dá pra até pegar uns outros Nossa Dá pra até pegar uns outros Tipos de Pokémon Que tem no Pântano específico Falaram pra eu pegar Oh, um Coffin Ali tem um Skogup Eu vou pegar um Paras Paras também O Paras Eu vi que um carinha comentou aí No comentário Em questão do Paras E o que ele falou Realmente O Paras ele tem uns golpes Que é super efetivo Que o exemplo dele Que é um golpe muito bom dele Que é o golpe dele De paralisia Ou de dormir Que é 100% de efetivo É muito bom É um Pokémon Que tem um controle Muito bom mesmo Deixa eu só Eu não sei se eu já peguei Não, eu não peguei o Paras ainda Então vem cá Paras Vem pra mim Que dá pra fazer algumas estratégias Com esse Paras E mostrar pra vocês Uma estratégia Meio louca O jeito mais fácil de capturar um Pokémon É você lutando com ele E botando ele pra dormir Quero ver se ele vai dormir Nesse filho da mãe Beleza Dormiu Vamos aqui na bag Pokéballs Vamos lá Também acho que eu vou pegar um Coffin Pra ver se eu faço alguma coisa Com o Coffin Tem uns poder tóxico Muito forte Então tipo Dá pra fazer umas coisas Meio legal com ele Beleza Capturei o Paras Vem cá Coffin Vamos Coffin agora Dá pra fazer algumas coisas Muito legais Então tipo É uma captura de Pokémon Proibidos aí Porque nós não podíamos Estar fazendo Não na verdade Pode Mas enfim Vocês entenderam o que eu quis dizer Na realidade Nós não podemos sair do Coppula não Mas nós não é perigoso mesmo Aí Capturei Meu Rebim Quero ver se alguém Me falar coisa Meu Rebim Não tô nem vendo Ele já capturei um Coffin Agora precisa do nosso principal Que é o Gligar Aqui tem bastante Ah é óbvio que vai ter bastante Coffin Aqui o Spawn de Coffin É muito mais alto E de qualquer outro tipo de Pokémon Vai Eu quero ver se eu não acho Um Wobofet aqui também Nossa Wobofet Essa é da hora Wobofet Porque ele sabe Wobofet É um Pokémon muito legal Tipo Eu gosto muito Porque ele tem aquele poder De reflete Se eu não me engano Eu não sei qual que é Mas é um dos únicos golpes dele Que é muito bom É tipo Ele reflete o golpe Por isso que eu tô achando Que é o reflete Mas eu Como pode dizer pra vocês Eu não lembro Olha um Paras gigante Você é louco Paras Enorme Deixa eu ver aqui O que tem aqui Ó falaram também Pra eu capturar um O Yana Ah eu vou capturar Aproveitar que eu tô aqui Vou sair capturando Todos esses Pokémon Que a galera falou Porque ele facilita mais Que eu não preciso voltar Pra cá tão cedo Sabe Ó tem evolução lá Não sei porque eu imitei Isso Eu imitei igualzinho Vou dizer que não Da moral Eu sou muito bom Ok Ah não Desculpa Eu não vou capturar esse Yana Ele não quer ficar Será que ele não ficou Eu não vou capturar ele então Vamos estar andando pra cá Vamos ver se eu não acho Algum Pokémon interessante Tem o Drowze Não mas o que eu Não o que eu quero É o Gligor Gliscar Gligar Gligor Doente Escorpião Bolado Nossa Desculpa Eu sinto que eu tô com a minha voz Um pouco estranha Mas é porque Eu fui pra um evento Aqui de Curitiba O Shinobi E minha voz Ficou estranha Porque tipo lá Eu tinha que falar alto Porque era muito barulho Deve ser por isso Não sei Não sei É porque tava frio Não acho que tava muito frio Na hora de volta Eu acho que era isso Não sei Eu quis falar isso Pra vocês mesmo Mas eu preciso achar logo Esse Pokémon Filho da mãe Apareça Ah mano Certeza Se eu não quisesse Ele ia aparecer Ó a evolução do Paras Que evolução do Paras Aqui ó Um Parasite Parasite Nossa Eu sou muito imitador de Pokémon Acho que eu vou sair dublando Um Pokémon Eu não tô nem vendo Tô nem vendo Deixa eu abrir isso aqui Pra ver o que vem Nossa Veio nada Será que eu mato o Pokémon Se tá caindo neles Mata Tadinho Tadinho Vou matar o Pokémonzinho Não Eu achei que eu não pegava Nesse Tudo bem Pegou né Fazer o que agora Vamos continuar voando aqui Porque eu não tô achando O Gligar Normalmente tem Gligar pra cá É pra ter né Na realidade Que empanto Ele aparece bastante Só que não tem Véi Mas é chato Vamos achar Por aqui Eu acho que eu tô sentindo Que nessa direção Vai ter Tô sentindo Tô sentindo Deixa eu ver Ali achei Nossa falei Rapaz sou bom Vamos aí Vamos vir aqui Espero que ele seja Um Gligar Muito bom Pena que não vai dar pra não ver Vamos ter que vir lá no PC Ai seja o que for Vamos dar uma hipnose nele aqui Já vai botar pra dormir Vamos capturar Eu quero capturar mais um Quero capturar tipo Sei lá Um pouco a mais Porque tipo Sei lá Enfim Se vir um adamante É GG Não, não capturei Não capturei Beleza Eu quero capturar Um adamante Porque daí Facilita muito Minha vida Senão vou ter que fazer Branding Muita coisa Que é esse? Você viu que bug? O Pokémon sumiu E voltou Tipo ao mesmo tempo Eu espero que esse Que o capturista já dá Amante Tá que as chances São bem baixas Mas enfim Sonhar faz parte Não é mesmo? Ó o Slowking Slow Não sei por que o Slowking Aparece bastante aqui Slowking também é outro Pokémon Que espada em qualquer lugar Hoje já tá estranho Nossa também se corre Eu queria achar um Pokémon Shine de novo Na moral Só que né Infelizmente a sorte Nunca está do nosso lado Mentira Eu achei muito Pokémon Shine Já velho Shine não Achei dois na verdade Mas foram dois Não, três Não, um eu ganhei Mas foram muito bão eles É muito cabuloso isso Na moral Deixa eu ver aqui Vamos continuar andando por aqui E ver o que nós achamos Não é mesmo? É Continuar andando por aqui mesmo Não tem escolha Saco Eu vou ficar voando Que é mais fácil Tipo é muito mais fácil Ficar voando Facilita muito mais Muito louco E é isso aí Eu vou continuar voando por aqui Pra ver se nós achamos mais um É Continuar voando pra cá Pra ver se nós não achamos Alguma coisinha aqui Eu estou com raiva Eu tenho que atualizar o meu action O meu action às vezes Ele está parando do nada E eu fico muito bolado com isso Vamos continuar voando pra cá Pra ver se nós não achamos Algum Pokémon interessante Hum Não tem um Tem um Pokémon ali Meu Deus É um Glygon boss Ah não É um Glygon Sheen Que? Não, não, não Cadê, cadê, cadê Volta aqui Volta aqui Nossa Nossa Isso é mentira Não é verdade Um trem desse Meu Deus Meu Deus Cadê Ih Nossa, eu tenho um Glygon Sheen Eu tenho um Glygon Sheen Meu Deus Dá uma hipnose dele Eu não quero nem saber De Glygon Mas é da Mante Eu não quero nem saber Eu quero ver como é a evolução Desse Pokémon Sheen Deve ser muito bonito Na moral Eu vou evoluir ele agora Vou lutar Vamos Vamos voltar lá Pra aquele trem Esse vídeo Talvez vai ser o vídeo Mais curto De 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 Pokémon Porque eu vou dar Uns cortes Meio loucos nele Como vocês viram Na verdade Que eu dei um corte Então peço desculpa Já pra vocês Mas é que na verdade Eu só vim andando Até o Pantra Então eu dei uns cortes Meio rápido Mas enfim É Eu não sei o que eu estou falando Eu já estou falando em corte Mas não sei nem se eu vou cortar Na realidade Mas o que eu vou cortar É agora Na real mesmo Porque eu vou voltar lá Pro spawn E é isso aí Bom galera Depois de muito tempo Finalmente eu cheguei aqui Cara Eu acho que eu fiquei Dando umas voltas No trem Eu não sei Mano Que coisa louca Eu nunca mais saio pra fora Essa cuba Mas eu estou muito ansioso Pra saber Vamos ver como veio O nosso cofre Tá Veio o Lone Não gostei muito Vamos ver Nossa Que coisa bonitinha Que fofura Na moral Que coisa fofucha Mano Vem cá Mano Eu quero ver se eu consigo montar Um time de Pokémon Shine Pra ver como é que fica Isso Cara Muito bonito Ah Vem que bonitinho Tigraico Vem me dar um abraço Muito bonito Mas vamos ver como é que ele veio Ele veio Verso Não digo que é ruim Também não digo que é bom Mas é melhor que qualquer outro Porque o importante pra ele É um speed E um ataque Esse aqui não importa muito O especial ataque pra ele Então realmente Dá pra ser upado Ele O que que eu vou fazer Então eu vou upar ele E já vou evoluir ele Se não me engano Não precisa de level Acho que é só Só upar com ele aqui Uma vez E ele já evolui O problema Ah não Não tem problema Ele vem aqui Nós metemos o louco Jogando isso aqui Aí depois nós troca De Pokémon Vamos meter aqui um Um Gengar Já vamos meter o louco Aqui na hipnose Metendo o louco Na hipnose Nós já dá um Dream Tá que não vai dar dano Mas eu Agora eu dou dano Eles usando o Shadow Ball Beleza Já up aqui 12,9,5 Faz o Fang Nós vem aqui Troca esse Haren Aqui que é ataque E nós já dá um Run aqui Run É pelo jeito É ele não evoluiu Então isso quer dizer Que Que é level Que ele evolui É no level Que ele evolui Então deve ser Level 30 e poucos O que que eu vou fazer Então Eu vou pegar Eu vou upar ele Até o level que ele tiver Para evoluir Quando ele tiver Para evoluir Eu volto Porque fica mais fácil Assim o vídeo Ficar mais curto Porque vocês sabem Que as vezes Eu travo e caio E é mó complicação Mas então Bora Mano Como eu sou burro Eu vi Espera ele ficar à noite Cara Ele tá level 40 Eu falei Mano Por que que ele não tá evoluindo Daí eu me toquei Que ele evolui Só quando tá à noite Mano Eu sou muito burro Na moral Eu sou muito burro Muita burrice Vamos já consertar Essa burrice aqui Vamos Meu Gengar Ele acabou Meu Gengar Eu não sei se eu vou conseguir Evoluir ele agora Vamos ver quantas batalhas Eu vou ter que fazer Na hipnose Vai cair no sono Vamos só recuperar Um pouquinho de vida E agora dá um shout Beleza Ele não Eu não sei quantos XP Ele ganha agora Pokémon Grigor Cligar É Assim mata o Cligar Isso Filho da mãe Nossa Agora eu tô 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 Cara Vai demorar muito Poupar esse Pokémon Mano Que coisa chata Que chatice Eu sou muito burro Muito burro 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 O bicho burro É eu É eu Burro Sabe o burro É eu Mano Como eu jogo tanto tempo Pokémon Eu esqueço Uma coisa tão simples E óbvia Uma coisa simples E óbvia E aí Por que que eu tô lutando ali também Mano Deixa eu Deixa eu vir aqui Pegar um outro Pokémon Eu tenho aqui meu outro Pokémon Vou pegar outro Pokémon Que Que eu arrebente ele Rápido E prático Ah eu tô ali Com o Slowking Slowking arrebenta Aquele meu tio lá Tô nem vendo Ah mano Que burro que eu sou Na moral Mano Que burrice Vamos ver se eu não consigo Destruir ele com o Gengar Vamos lá Beleza Vem cá Mario É nóis É nóis que vou Bruxão Deixa eu vir aqui Agora trocar de Pokémon Obviamente Só que se eu trocar O Gengar vai morrer No One Hit Então nesse troco aqui Eu não vou morrer Pro One Hit Vamos só Só vou dar Dois buffs em mim Já é suficiente já Pra eu acabar Com esse cara logo Eu só vou parar Minha HP aqui Pra eu ficar mais tranquilo Vai dar um golpe Uma mixurinha aí Tio Aí mano Se igual pro seu aí Não acontece É exatamente Nada comigo Dá mais um Agora mais um pote E pronto Já posso matar ele E matar mais algum outro Pokémon Que vem pela frente Obviamente Vamos dar aqui um surf E adeus Não Ele ficou com Quase falei Coisinha aqui Mas ele ficou Com muita pouquinho Nossa mãe Que Vou dar mais um aqui também Agora fiquei bravo Na moral Na moral Agora morre Morreu Quê? Meu Grigar Não upou Ah upou Nossa senhora Nossa senhora Upou hein Upou hein Veio aqui é muito bom Seu pavé Dez caras de espinha É muita coisa Nossa ele tá volendo Não sei o que eu acabei de fazer Mas vai Espero que ele seja bonito Como esse aqui Brilhoso Azulzinho Tudo bonito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Grigar Vamos lá Nossa o tamanho É o que ele tá ficando O tamanho É o que ele tá ficando O monstro Vamos ver Nossa Vê Esse Pokémon É muito lindo Esse Pokémon É muito lindo Shine Velho No Mano Pokémon é bonito Que eu já vi É isso aí galera Se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like Pelo Glycer Mano Olha que bonito Esse Glycer Vai dizer que esse Glycer Não merece um like Não vai dizer que não Vai dizer que não Olha isso Que coisa linda É isso aí Não deixe de conferir Os outros vídeos do canal As outras séries Eu conto com vocês Com a força de vocês Então vamos bater o recorde De view E de like De compartilhamento De tudo Bora Vocês aceitam essa missão Então eu conto com vocês Porque vocês são minha família Família Gol É nóis Eu vou nessa Falou E fui